Salve, salve meu povo, tô de exercício físico e cuide da alimentação, hein? E vamos embora falar de Jipe Renegade. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ajude a gente a chegar aos 100 mil. Falta bem pouquinho, se Deus quiser, neste mês de janeiro chegando aos 100k, receberemos a placa, né? E vamos continuar nosso trabalho aqui. Eu quero agradecer demais a todos vocês que são inscritos e compartilham nossos vídeos. Curta, comenta, né? Participa aqui, colabora, clica nos nossos links, vai lá no nosso site, motoriziação.com, ajuda demais a gente. Quer receber notícias, vídeos, fotos? Quer receber aí, ó, esse teaser exclusivo? Fala comigo no WhatsApp que eu mando pra você. Assim que você falar comigo, eu já te mando. Se eu não estiver gravando, demora um pouquinho a responder, mas vamos falar de Jipe Renegade. Depois do vazamento no fim de semana, a Jipe acordou na segunda-feira e já apresenta pra gente o teaser oficial do novo Jipe Renegade e a gente vai reagir a ele, né? Vamos reagir aí. Tá aí as imagens agora com qualidade e as imagens agora oficiais mostrando o Jipe Renegade na sua versão Trailhawk, agora com a motorização T270 1.3 turboflex 185 cavalos bem completo, nova grade dianteira, né? Dá pra ver a fonteira nova aí a grade ficou mais fina, né? Olha aí a grade. A grade também ficou ali no com baixo relevo ali no para-choque recebeu realmente algumas, algum tapa na peruca uma harmonização facial traseira e também dianteira, né? Novas lanternas novos faróis novo painel e as versões muita gente aí tá especulando chutando sobre quais versões vão continuar quais vão ficar eu assim como o grande Bruno Arthur do mundo drive aposto em quatro, tá? Eu aposto na Sport, na Limited na Longitude e na Trailhawk lembrando que teremos versões 4x2 e 4x4, né? A gente já viu aí no teaser o T274x4 a BED o BED lá marcando no T274x4 vai ser a estreia na Stellantis do motor Turbo Flex com o 4x4, hein? Pode ser o primeiro de muitos lançamentos com essa novidade a gente já ouviu várias vezes se falar nisso entre outras novidades faróis com DRL, né? em movimento com a função de seta depois disso tem imagens da central multimídia de 8.4 polegadas novo volante novo quadro de instrumentos full digital o que mais? Bancos com logotipo da versão Trailhawk sendo mostrada nos dois teasers, né? Tinha sido mostrado no teaser anterior esse segundo teaser foi vazado e hoje foi lançado oficialmente na versão Trailhawk também teto solar adesivo no capô, né? O selo Trail Hated que significa garante que o veículo tem destaque no 4x4 contração capacidade de submersão articulação manobrabilidade e altura em relação ao solo são destaques aí na Jeep terminando com as imagens mostrando o máximo de desempenho na areia, na água e no asfalto lembrando que o Renegade foi o SUV mais vendido de 2021 com 350 mil unidades produzidas no Brasil 350 mil unidades vendidas desde que começou a ser produzida no Brasil em 2015 e agora teremos a novidade uma grande dúvida que ninguém consegue falar ou comentar ou dizer oficialmente é se o Renegade será 2022 ou será 2023 né? Ou se vai ser 2022 ou 2023 pela primeira vez segundo meu amigo Ediva Sousa se for 2023 um veículo né? aqui da Stellantis da Instinta FCA não terá o ano vai pular um ano né? porque a gente não teve ano passado todos os Renegades que foram comercializados ano passado era 2021 agora estão sendo entregues os Renegades 2021 produzidos no ano passado inclusive nas minhas viagens aí pelo Nordeste eu passei por muitas carretas né? nós passamos aqui por muitas carretas cegonhas com o Renegade com o Compass com o Commander com a Toro muitas mesmo a proporção é absurda impressionante e tinha muito Renegade não era o 2022 2023 ainda então é isso esse é o teaser oficial divulgado pela JIP né? nesta segunda-feira 10 de janeiro lançamento deve acontecer até o Carnaval ou seja até meados de Fevereiro o Carnaval vai ser na última semana de Fevereiro início de Março então Fevereiro será o mês de lançamento né? tem algumas pessoas dizendo que tem concessionárias fazendo pré-reserva se você já entrou na pré-reserva me avisa comenta aqui ou entre em contato comigo se realmente está acontecendo nas concessionárias que eu tenho contato eu não estou sabendo de nada ninguém me falou nada sobre isso né? mas vamos em busca dessas novidades e o Renegade enfim aposentando o motor 1.8 flex bastante comentado conturbado criticado aqui por muitos seguidores muitos inscritos mas continuou vendendo como nunca como sempre na verdade e agora só vai só teremos versões com motor 1.3 turbo flex 275 285 cavalos né? o T270 consagrado aí já na no Compass e também no na Toro ah Freire então não teremos mais diesel no Renegade não teremos mais diesel no Renegade pelo menos a priori né? salvo engano algum lance alguma versão especial enfim então quem quiser o diesel vai ter que optar pelo Compass ou pelo Commander e aí é isso que nós trazemos pra você semana semana só começando nesta segunda tem vídeo novo do da nossa série Destinos 2022 vamos de vitória da conquista até Medina nesta terça volta da resenha automotiva ao vivo terça-feira com os melhores do ano os melhores do meu povo então se você ainda não votou não escolheu não participou da enquete participe link aqui no primeiro comentário fixado link também na comunidade aqui do YouTube né? e no nosso canal no nosso site motorizeação.com vou deixar vocês aí com mais imagens do Renegade só o Renegade né? e se você tiver algum comentário alguma sugestão alguma crítica aproveita pra fazer nos comentários aqui entra em contato com a gente pelo WhatsApp pelo Instagram segue a gente lá no Instagram hein? arroba freireneto arroba motores e ação e participa sempre aqui das novidades lembrando que tem sorteios em breve aqui no canal e nova grife lá em Brasil motores e ação bonés vai ter muita novidade em 2022 que é o ano dos 20 anos do motores e ação então ano de aniversário especial tem muita premiação também né? e vocês aí podem ajudar a gente aqui no canal tamo junto comenta hein? senta a pua sim se você quiser receber fotos e vídeos oficiais do Renegade fala comigo no WhatsApp fui eu volto em breve com muito mais hein? tamo junto tchau 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 tchau